João, capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, Em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê, vira o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata, e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém matira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar, e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam, Tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros, Estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dizê-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus, Já avô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, Essas testificam de mim. Mas vós não credes, Porque não sois das minhas ovelhas, Como já avô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, E eu conheço-as, e elas me seguem, E dou-lhes a vida eterna, E nunca hão de perecer, E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, É maior do que todos, E ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras Para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus, Tenho-vos mostrado muitas obras boas, Procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, Dizendo-lhe, Não te apedrejamos por alguma obra boa, Mas pela blasfêmia, Porque sendo tu homem, Te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus, Não está escrito na vossa lei, Eu disse, Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses, Aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, E a escritura não pode ser anulada, Aquele a quem o Pai santificou, E enviou-o ao mundo, Vós dizeis, Blasfemas, Porque disse, Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, Não me acrediteis, Mas se as faço, E não credes em mim, Crede nas obras, Para que conheçais, E acrediteis que o Pai está em mim, E eu nele. Procuravam, Pois, Prendê-lo outra vez, Mas ele escapou de suas mãos, E retirou-se outra vez, Para além do Jordão, Para o lugar onde João, Tinha primeiramente batizado, E ali ficou. E muitos iam ter com ele, E diziam, Na verdade, João não fez sinal algum, Mas tudo quanto João disse deste, Era verdade. E muitos ali, Creram nele. E aí E aí E aí E aí